E aí O que você fez, Flavinho? Toma HX Que isso, eu dei HX marado no cara, mano Ah não, mano Ah é, depois eu venho Ó, linda rapaziada Não vai ser apenas uma E nem duas Vão ser cinco facas para cinco ganhadores diferentes E para você participar desse sorteio Basta depositar no keydrop.com utilizando o cupom ARTS O melhor site de abertura de caixas Deposite qualquer valor, ganhe 10% de bônus E 50 cents para abrir sua primeira caixa de graça Site 100% justo, variados métodos de depósito E preenche o formulário na descrição E pronto, já estará participando das cinco facas do sorteio Boa sorte a todos Não escutei não Valeu, nada a meio Eu já vou rodar para B velho Não, 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 não Eu acho que vai ser errado isso aí B B Matei? Caiu bom, caiu bom Caiu bom Passou fora, acho fora, acho Três aí Foi 150 O sol Focada L Fica aí, Nels Tem mais um aí Caraca, é fake? Só o sol Só o sol, só o watch Passou com ele Passou com ele Passe com ele Boa 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 Carroça, carroça Carroça, pô Três rola é meio Toma gata Mofa Que modo errado tem, viu Ale, como tá te falando Palácio, mofa Tem um aqui na bim O velho não é nossa tem um baguei longa aí não 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 recuei tudo recuei tudo você ter tá eu que na esquina 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 torneira vou pagar uma meia a janela atrás fazendo correndo aqui ó e pode ter liga tá infiltrado tá tá em cima aí lá eu peguei um ver é o quanto tá é ele pode ter um time não tá aqui tá aqui tá aqui tem mais uma sabe a outra Só ele, só ele. Pode ir, pode ir. Calma, calma mais. Boa, calma aí. Tô chegando, trafé, arrumando. Não ganhei ele. Pode, pode, pode. Pegando. Ele não rotou, ele não rotou. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Mercado. Tem desmocor aqui. Desmocor invertido. Rodei, rodei, desmocor palácio. Olha ele, olha ele, olha ele, olha ele. Tá, tá, tá. Ô carro, velho, velho. Tô no ixo. Falta. Falta dentro da janela. Vai plantar pro ele, tá? Plantou pro ele. Tem um dentro do jogo. Vou pegar uma ali. Peguei uma. Vamos ver. Não tare. Não tare. Não tare. Não tare. Não tare. Não tare. Diogo. Tô olhando palácio. Com vocês. Consegue fechar ele? Cabecinha. Cabecinha, cabecinha. Cabecinha, cabecinha. Cabecinha de life. Peço. Quase eu perder a arma. No meio tem. Tranguei meio. Olha pala pra mim. Nada a ver. Olhando ele. Olhando passagem. Passou ainda não. Quer que dominou a cabeça? Meu irmão, velho. Fica aí. Tem um meio aqui, um aqui. Um aqui. Coloca o smoke. Coloca o smoke. Coloca o smoke. Coloca o smoke. Fizeram investida, fizeram investida, vai cê ver Vou deixar passar tudo lá Tá na Nilba aqui Tô na Nilba, vou deixar entrar tudo Entrou? Tem problema Os três aqui É feio Vou passar pra Liga Não, não, passei não Tem um flash de caverna Fiz flash de caverna Vai, vai, vai Já tá bug? Já tá bug? Não tem Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Segura Boa 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 eu tenho flash cd hops hops rola 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 e rola 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 SONσ rola 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 ском roel Eu vou pegar o pé na gente aí. Tem o Olha tapete. Sol, sol, sol. Morde, morde. Morde, morde. Morreu flores? Pode ter come de mercado esse mano. Boa! Boa! Vai vem cá vida. Rato! 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 Noé, gasta a sua smoke aí, né? Gasta a sua smoke aí, né? Tá aqui, de frente. Eu quero renovar a liga, não tem. Tem, tá. Não, não, tô muito longe. Tem um B aqui. Um B e outro sem, galera. Colei o carro e cuidado no palácio. Passou L agora. Os dois, os dois, os dois. Fechei, fechei, fechei. Fechei. Não passou, voltou. Não passou, não passou L. Tá. No mercado, velho. Passou L agora, passou L! Dois, os dois L. Chega. Valoriza. Fechei, fechei. Caralho. Meio. Meio. Meio B. Vê, vem. Passou L. Eu tô ligando, eu tô ligando. Fita a caverna com o de life. Peguei a open. Dois caverna. Dois caverna. Peguei a open. Dois caverna. Dois caverna ganhou. morto 1, 7, 2, 1, 5 valei, beijo da caverna B, B, B 1, B P4 calmo, calmo, valei, não dá pra caramba mercado, mercado calmo, é, vai subir e vai agora cadê que o seu? valeu caramba, eu sabia que ia ter um costa agora é o momento corre, corre, corre não vi nada ali nada, nada a pé não vi nada a pé ah não, mano ai eu, depois eu vi caraca retentado? isso ai, vamos botar 3 vai pedir outra vai pedir outra P4, picou, tá? tá mais gelado corre, 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 rushou bem rushou bem moscou, 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 voltou pra direita ainda bem colocado em cima não consigo passar pra botar chega é meu, tá tem do moscou que eu tenho um? tem bora refazer Boa não é, boa não é, boa não é, ct, 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 dois ct, espera, cês espera, errou o ct, os três, os três, os três, os três, Ct! Ct a rotaçao? Borra! possível ter passado ct? não demonstra, agora pode passar. Tenho um ammo para gave a Free stresses agora! Colma calma calma, passou. Voilà tá bom. Tem. Valeu, valeu, valeu Peguei, peguei, meio Liga, tá? Liga, tá? Liga ainda, com bolts Passa L vocês aí Você tá de colete, você tá de colete? 3B e 2L Vamos lá, tá? Abançar o B, abançar o B de cara Só viu eu Passa L 1B 1B, B, B Liga, fora, fora, fora Vida, L Último N Vou cagar nele, vou cagar nele Tem flash É, mercado, mercado Boa, como time? Aqui, véi Tô 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 Tch Tô 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 Liga do L Tô 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 Tem um L e tem dois gols Tava no fogo esse cara, não é? Beleza Vou pegar uma foto e vai chegar ele Estoura ele, tá? Um, dois, três, paguei ali Vou jogar também, velho Tô ali, are Tô lá no CT, ó Acabou é cover ele Tentei matar CT? CT e smoke Valeu, valeu, valeu Pulando, pulando e o... Dei Boa, 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 boa Boa Mercado, toma Carvado o mercado Vamo valorizar, guys? E L? L não vem não, velho Não, abre, dá uma porta Dá uma porta, eu vejo Porta de forma de CT, tá? Olha aqui, pelo amor de Deus, velho Rau de proibidão, velho Nada CT Vai pelo mercado, vai pelo mercado Fala Que que cê pensa, Flavia? Fala 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 Avançou pra dominar a B, mano Cai no radar Fala 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 Nada rápido L 2, 2, B, mano Mano, você tem mono, você tem mono Eu vou matar ele 10 de vida Ai, meu Deus Minha porta Boa, vou subir a janela, tá? Mercado Tinha uma atenção Mercado, me cravou a janela agora Tem um CT, tá? É ele mesmo Tá caindo, tá caindo CT mais um, CT mais um Tomou HS HS, um tá caindo Não tá morto, mano E a do outro Vão ir, vão ir Matou Ligou Que isso, velho? Eu dei HS varado no cara, mano Cuidado O que é isso, Tadass? Passou Valei, valei Banguei CT logo, tá? Banguei Mercado, Mercado Na porta do Mercado Mercado Esquerda aí Tá aí pra esquerda aí, olhai Linda, rapaziada Olá, velho, eu ainda não sei o que estou a fazer com você Eu sei o que foi Eu sei o que vou usar Eu sei o que é isso, eu vou usar Eu sei o que tem O que é isso, eu sei o que tem Eu sei o que é isso, mas eu sei o que é isso Expo Tipo Eu sei o que é isso Eu sei o que é isso Obrigado.